Ele foi onde ninguém Quem pisou, curou, quem o mundo esqueceu Chorou, lágrimas de um fiel Moveu, terra e céu Entrou na história da humanidade Foi um capítulo a partir Antes e depois, princípio e fim Pedra de esquina angular Único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados Foi traído, transpassado, crucificado O rei Desfio-se da gola no corpo mortal Pra me fazer imortal Sua glória transcende o que é natural Seus olhos têm fogo, consomem o mal Nem sua coxa está escrito Que ele é rei dos ex e o Senhor dos senhores Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro e desatar o seu Só ele é o Cordeiro de Deus Só ele é Espírito Santo faz aderir em mim A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Absoluto e exaltado Ele é Senhor Verão imbatível Campeão de Judá Revelação perfeita Santo de Israel Em céu dele Até o festeiro de Deus Extraordinário Nele não há defeito Só que potente Invescredível Incomparável Desejado das ações Príncipe do céu E será da manhã Emmanuel Exaltai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro e desatar o seu Só ele é Só ele é O Espírito Santo faz aderir em mim A presença de Jesus A presença de Jesus Exaltai o Cordeiro de Deus Encerra o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus A princesa de Jesus vai te tapir Sonhos em que eu sou de honras do Olimpídeo Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai a Ele, a Ele Amém